Uma satisfação receber os cria. Bora ver que bicho que vai dar. E por que, Lucas? Só veio um nome artístico brabo mesmo. O apelido é maneirinho, porque eu era filho pra caralho. Quando eu era pequeno, eu ia ficar... Caralho, tu é maneirinho. Eu não entro mais no Twitter pra ficar vendo o bagulho, não, mano. E eu entro? Eu entro mesmo. E qual é o... Tu falou que eu não entro? Tem o céu e tem o inferno. Tem o dedo e tem o diabo. Agora vai rolar um cara o quê, mano? Formar as duplas? Bora, mozana. Bora ver quem vai ser o topião. Agora é quem? Fiatropinha suave. Natal tá chegando. Sabe como é que é, né? Família. Mais um ano que vai ficando pra trás e várias coisas boas aconteceram. E pra comemorar, eu resolvi chamar meus cria pra uma festa aqui em casa. A gente trocou várias ideias. Fez cria oculto, jantou e até karaokê rolou. Isso tudo com uma equipe filmando. Então, se você ficou curioso, é só ficar ligado aqui no canal Multishow no YouTube pra ver o resultado em três partes. A primeira começa agora e sou eu recebendo meus cria da melhor forma. Então, vamos lá pro primeiro episódio do Natalinho. Feta. Jantou. 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 Eu tô batendo na bola. Bora ver quem é. Slippi mami. Brotou. Trouxe o que aí? Frango? Trouxe aqui com frango. Brotou, né? Ai, custou esse cara. Pratele em cima ali. Tá na pista, oi. Ó a orelha, nosso monstro bravo. Senta aí, mano. Fica à vontade. Senta aí, paizão. Diretamente da Bahia, do Verão da RJ. Uma satisfação receber os cria aqui na minha casa, tá ligado? Programa natalino, cabelinho, sabe como é que é, ritmo louco. Slip mami, orelha, Oruan. Oruan é o mesmo. Caio Lucas e MC Maneirinho. Bora ver que bicho que vai dar. Valeu? Acompanha nós aí, que explique. Tropa, pega a visão. Uma satisfação receber vocês aqui em casa, brindado. Então, ó, pra nós entrar no clima, escolha uma petrecha aí, mano. Pra botar no coco. Tinha que lançar no coco. Tinha que lançar. Bota no clima de natal. E o que vocês vão fazer no natal? Vai trabalhar? Fazer o quê? Pô, papo reto, eu vou passar com a minha mãe e quando der uma da manhã eu vou trabalhar, pô. Pra fazer show? Papo reto, vou botar o dote. Não vai fazer show. Não, natal é de ler. Família até quatro horas, depois daqui quatro horas. Pô, mas minha mãe dorme cêndio, minha mãe dorme uma hora. Meu, quando dá em casa é o quê? 11h50, né? Aí minha mãe já com reúne, já era pra orar. Aí eu ora, que pique, ora até meia-noite, ora pra cacete. Que isso? Ora muito, 10 minutos orando, fio. Que pique. De mão dada? De mão dada e tudo. Na choradeira do caralho. Mais choradeira. Minha mãe chorando. Da meia-noite, geral, moça. Ah, forrou o estômago uma hora. Começa a trabalhar, não? Ah, agora eu tô aqui pensando. Como é que nós se conhecemos, todo mundo aqui? Ah, botei teu nome lá no YouTube. Famosão. Eu te conhecia, mas tudo me conhecia. Não, pessoalmente. Pessoalmente? Eu lembro, eu acho. Então eu esqueci, chefe. Foi no clipe do filho do dono, não? Que nós gravamos juntos? Se nós gravamos a música antes, o clipe é depois. Nós se conhecemos antes, porra. Não, acho que eu mandei a voz pra você lá de casa, no estúdio. E você nos colocou na música e nós se conhecemos no dia do clipe. Eu acho. Esse aqui é meu paizão. Tem que dar um close aqui, ó. O orelha, eu lembro que eu conheci ele. A primeira vez que eu vi o orelha foi no Rio Parada Funk. Eu vi o orelha assim de longe, tá ligado? E chorei, mano, quando eu vi o orelha. Uma porra chorou, né? Sou fã, né? Chorei. Os melhores do PPG tudo gastando ele. Aí, tá chorando. Eu não lembro quando nós se conhecemos. Acho que foi no estúdio do Dallas. Não, foi antes. Sabe onde que foi? Antes. Foi quando tu lançou Cabaré. Aí lembra que de noite vocês foram jantar? O Dallas me levou. Foi? Foi esse dia que nós se conhecemos. Primeira vez. Também tava com esse dia. E como você e o Oruan se conheceram? Ia. Ah, dele tu lembra. De mim tu lembra. Claro que eu lembro. Tava lá numa região, no Mandela. Foi clipe, ó. Música minha com o Martelinho e com o Scarpe. Scarpe. É. Na música do Chris Beat. O Oruan levou o Martelinho. Levou nós também, de carro. Mas eu nem era famoso, ainda não era. Era, não. Nesse dia já peguei o número de Oruan. Desde aí nós já conversamos. Papo reto. E tu, moleiro? Porra, se conheci eu tenho um tempo já, né? Muito tempo. Muito tempo. Eu lembro que meu pai trabalhava num posto de gasolina. Caralho, tem a história do pai dele, cara. Eu tava indo fazer show aí. A gente parou num postozinho, pai. E o pai dele, pô, meu filho é MC, pá. Tá gravando uns trampos na roda de funk, pá. Caol. Sério. Eu falei, é mesmo, pá? Mostra aí. Aqui o cabelinho, pá. Aí ficou aí. Eu até mandei mensagem pra tu no mesmo dia. E essa época tu fazia muitos shows já. Já fazia. Mas já tava começando a explodir na roda de funk. Teus vídeos, pá. Eu falei, tá maluco? Vejo vídeos desses, meu nome é brabo. Ah, eu acho que eu te mandei uma mensagem no Insta aí. Tô com teu pai aí, mano, pá. Tô, pá. A gente começa a seguir. Até que a gente se conheceu um dia, eu não lembro qual foi o dia. Pô, nem sei, mano. Mas quando meu pai me mandou isso, ele falou muito emocionado. Caralho, filho. Vai ser maneiro em ver que eu falei. E meu pai falava de mim pra todo mundo, mano. É uma parada que eu sempre te lembro, mano. Sério? Porque todo mundo que ia no posto de gasolina, meu pai ia lá. Falava, meu filho é MC. Meu filho é MC. Meu filho é MC. Mostrava o trampo. Fazia questão de lá. Tá aqui, ó, mano. Esse aqui é meu filho cabelinho. Pô, vai explodir. Tá na roda de funk com ele. Eu falei, pô, tá malu, meu. Não é brabo. Toda vez que eu vejo ele em alguma festa do cabelinho, esse aniversário, pô, o bagulho, eu lembro ele. Falei, pô... E tu, Rili? Quer contar como nós se conhecemos, como conhecemos os caras? Não, todo mundo que eu tô conhecendo hoje, né? Praticamente. Tu já tem um tempinho assim, um mês, sei lá. E tô com esse também repassado, né? Pessoalmente. É, foi que eu te chamei pra gravar um solo em casa. Daí a gente vai pegar uma amizade. Já tem um mês já que... Tem um mês. Um mês e meio que nós já te conhecemos, tá ligado? Gravamos uma braba junto. E é isso, mano. Aquele pique. O Rili Maneirinho, muito tempo? Porra, aqui tem uma história bolada, né, pai? Pra quem não sabe desse cara aí, pô, esse cara é como todo mundo. O cabelinho chorou quando eu vi esse cara. E eu também, pô, esse cara aqui... Pô, pra quem não tá ligado, mas pesquisa a história dele. Porque na vida de geral, esse cara que influenciou era DJ. Ele subiu lá, minha prima tinha um fã clube dele. Aí eu falei pra ele lá de Pivetão mesmo. Vai gravar uma pra mim aí, vai pra favela. Ele foi lá e gravou. Depois eu tive a honra de estourar a música dele também, eu produzindo. Tu tem noção do que aconteceu na tua vida, mano? Cara... Olha só, tu era DJ, tá ligado? Funk, ok. Virou MC, funk. Ainda conseguiu, tipo assim, migrar pro trap e se mantendo no bagulho. É, quando eu paro pra pensar nesse bagulho, é, pô, abençoado mesmo. Só agradecer, porque eu sei que é Deus, mano. Deus quer... Vai acontecer que aqui geral trabalha, geral como? Corre atrás, mas é um homem lá em cima que faz. E tu, pai? Tá explorando outras ideias também? Tu é muito do fã consciente, eu tô ligado, eu sou fã. Quer migrar pro trap também? Já gravou uns trapzinhos? Já, já gravei. Tô vindo com vários projetos aí, mano que tá dando a força lá no estúdio também. E toma aí na luta, né? Você não pode parar. Caralho, ele é relíquia e ele sempre gravou, gravou bagulho tipo consciente, tá ligado? Eu gosto muito disso. Vamos botar esse proibidão independente de qualquer parada. É o hit. Independente do que fala ou não, é uma música que qualquer lugar que você vai no Rio de Janeiro vai cantar não só essa, como vários também. Muita fé. Sou fã, era domingo de baile. Isso aqui é muito hit, cara. Porra, deixa eu não pote cantando no chuveiro. Ai, dá segredo, né? Sleep Mami, MC Orelha, Oruan, Caio Lucas, MC Maneirinho. Qual o seu nome de verdade? Yasmin. Yasmin. Qual a diferença da Sleep Mami pra Yasmin? Existe ou não? A Sleep Mami é muito exagerada, tá ligado? Tipo, é uma versão minha, tipo, não tem como falar que não sou eu, porque eu que queria esse personagem. E é eu que escrevo os bagulhos. É muito, muito exagerado, muito tipo, ah, tipo, quero falar sobre coisas que não dá pra falar. Tá calminha. Eu sou calminha, eu sou calminha, papo reto. Todo mundo fala, tipo, nossa, você não parece ser a pessoa que escreve as suas músicas. Não, mas que é cheio de ódio, galera. Cheio de ódio, é. Cheio de ódio, a Sleep Mami ousada, tá ligado? Gosto, eu particularmente chamo a atenção, pegou a visão profissionalmente falando. E tu, nome de verdade, esse ou seja, deixa eu falar, deixa eu falar, o nome dele é Gustavo. Pô, eu costumo falar que existe o Gustavo, o Orelha e o MC Orelha, tá ligado? Sério? Por quê? É, porque o Gustavo é mais, tipo assim, família, pá, mais estudioso, pá. O Orelha é mais cria, assim, e o MC Orelha é mais artista, tipo, palco, estúdio. A maioria do tempo eu sou o Orelha mesmo. E tu, Oruan, nome de verdade? O meu é maneiro. Meu nome de verdade é Mauro, e Mauro é Oruan de trás pra frente, pá. E tu acha que tem diferença do Mauro pro Oruan? Não tem muita diferença não, cara, é a mesma coisa. O jeito que tu é aqui é Oruan no palco? É a mesma coisa, filho. Caio Lucas. Óbvio que... É Caio Lucas o meu sobrenome? Não é, não. É qual? Caio Gabriel. Caio Gabriel Lucas? Não, Caio Gabriel. E por que Lucas? Só veio um nome artístico brabo mesmo. Muito maneiro, mano. Não sabia, não? Que isso? Que isso? Caio Lucas. Eu jurava que todo mundo era Caio Lucas, mano. Caio Lucas da Silva. Aí ela falou do Cleber Lucas. Aí o Gabriel dos Reis faria. Mas por que Lucas? Tu lançou? O Cleber Lucas, que é o da igreja. É Lucas. É, mano. Nós só tava procurando... Eu pedi a Rudin, tava procurando um nome bom assim no... Pra comprometar? É. Aí nós tava vendo vários nomes gringos, vários nomes assim, e quando nós vimos o Lucas assim ficou maneirinho. O que é isso, cara? O cara falou, o bagulho ficou maneirinho. O bagulho chamou a atenção. Tu roubou o louco que ele é teu, cara. Tu roubou o louco que ele é teu. Ai, Lucas! Cala a direção desse menino aqui. Qual a diferença do Caio Lucas pro Caio Gabriel? Tipo assim, Caio Lucas gosta muito de estúdio mesmo. Caio Gabriel só gosta de um Fifa mesmo. Ficar pega, comendo um Fifinha. Aquele pique. MC Maneirinho. Diogo de Serrão. Como foi pra tu essa transformação toda? DJ e Diogo. MC Maneirinho e Diogo. Quem são esses três caras aí, mano? Ah, tudo uma coisa só. Meu sonho, tipo, cantar sempre foi meu sonho. Mas como não tinha muita estrutura ali, oportunidade, favela também não tinha muito estúdio. Eu tive que começar como DJ, só que as paradas como DJ começou a dar certo. Tipo, Orelha foi lá, gravou várias paradas. Um monte das Maravilhas foi aparecendo. Caralho, monte das Maravilhas na Relíquia. O meu ídolo era esse cara aqui, DJ Gordinho da Lazer Digital, pra quem tá ligado. É, mano. DJ Gordinho da Lazer Digital. Inspiração pra mim. Quadradinho de oito, pô, foi eu que produzi, canetei. Mas qual a diferença do Diogo pra mim ser maneirinho ou não tem? Cara, não tem muita não, mané. Acho que foi isso que fez a galera, tipo, me abraçar assim, porque eu sempre fui ali, eu ali. Descontraído mesmo, zoava pra caralho. Meu apelido é maneirinho, porque eu era feio pra caralho quando eu era pequeno. Caralho, tu é maneirinho. É porque tem maneirinho. Caralho, papo é tem maneirinho. Maneirinho. É, mano. O bagulho é desde o Novi mesmo, lá no Morro, cara. Engraçadinho. Era um pouquinho magoado, tá ligado? O papado se abençou, passou o tempo lá, ficou bonitinho o cabelinho. Viu daquele bagulho na cara? Nada, ele tá maluco na mesma cara, o bagulho foi naturalizando. Peguei no carro aqui. Pode olhar, botar aí, maneirinho. Entrou um papelzinho maneiro, começou a entrar um papel. Lançou as tatuagens. É, lançou as tatuagens maneiras. Sabe como é que é, né, cara? Não tem muita diferença não, mano. Tipo, pô, sou apaixonadão pela vida mesmo, meus filhos. Acho que o maneirinho é o reflexo disso mesmo. Mas aí, papo, e tu? Passa a visão de tu agora? Tu é a mesma coisa? Cabelinho? Acho que o cabelinho não tem muita diferença do Vitor Hugo, não. Na real, acho que nem tem diferença, tá ligado? É a mesma coisa? Acho que tem pessoas que realmente se transformam ali no personagem profissionalmente, tá ligado? Eu não consigo. Se o Vitor Hugo tiver puto, o cabelinho também tá puto. com várias paradas estressado, tá ligado? Acontece. Tipo, às vezes o nego fala, tem que dividir o bagulho do pessoal, do profissional. E é uma parada que eu não consigo ainda, tá ligado? Não sei se eu tenho que trabalhar... Às vezes o problema do Hugo sobra com o cabelinho, é não? Tu desce do palco bolado ainda? É mesmo. Ou tu se esquece? Acaba aqui relaxando um pouco, porque o público cantando ali, tá ligado? Eu aprendi, eu tive que aprender a lidar com isso na marra quando eu fiz o Hugo na novela, tá ligado? Porque o Hugo ali, às vezes, tinha que ser brincalhão e às vezes o Vitor Hugo tava bolado, mano. Acontece, ela deve ser humano, tá ligado? Pela nossa vida também, mano. Até a nossa criação também. Infelizmente, a gente não teve esses porra. Cuidado que algumas pessoas têm por psicólogo desde pequenininho, pá. Aí, do nada, porra, fama, porra, dinheiro. Tem que lidar com crítica, tem que lidar com uma porrada de coisa. O medo de porra, errar, que acompanha a nós. A gente pode estar, porra, acertando uma porrada de coisa, mas aquele medo de caraca, como vai ser o próximo? É o bagulho dele. Tu tocou num assunto importante, tá ligado? Que eu quero falar aqui agora. Só responde se sim ou não, pra não não prolongar. Hate, tu vê ou não vê? Não vejo nada. Caio. Pô, às vezes eu vejo, mano. Responde? Não, respondo não. Mas Twitter é poeta, acho que é grossa. Pô, tu vê que tem que fugir dele. Às vezes tu quer dar só uma marolada. Tu dá uma marolada, tu pô... Pra pesquisar teu nome lá. Já bateu, já bateu o bolo, mano. E essa de pesquisar o nome é mó fulgada. Vê ou não vê, Hate? Nunca vi no nome da minha frente, não. Se vê, vai pegar a bola. Se vê, vai pegar a bola. Sabe como é que é, né? Mas aí, nem Jesus agradou a todo mundo, né, cabelo. Não vai ser eu, Oruan. Pô, feião que vou agradar, né, mano? Então, tô na pista, filho. Pô, mano, hoje em dia eu não vejo não que o bagulho faz mal, tá ligado? Mas tu via? Não, eu já cheguei e via que nós, né? Mas depois vê que o bagulho faz malzão, filho. Deixa o bagulho pra lá, mano. E tu, Gilipe, vê? Hate? Aparece pra mim, né? Não tem como. Na marra? Aparece na marra? É. Mas aí, tipo, é só lidar. Porque não tem como eu ficar vendo um bagulho muito tóxico toda hora, tá ligado? Porque isso vai atingir de uma forma. Então eu tento me manter mais distante possível. É, mas tipo assim, também. Nós aqui, tranquilo, nós procuramos nosso nome também. Esse amigo falando bem também de nós, né? Eu acho que é isso, mano. Pô, amigo. Tipo assim, já é. Mano, tá pueto aí. Pô, tu entra lá na rede social, tu vê o jeito. Meu a zero. Eu vou na rua e não consigo nem andar, porque as crianças choram. Mano, acho que isso aqui acontece com todo mundo, mano. Com todo mundo, mano. É o que eu tô falando. Mano, vida é rede social. Nossa vida não é rede social não, mano. Tipo assim, Twitter é só aquela bolha ali. Vagabundo pensa que como. Mas tá pueto. Na vida real é outro bagulho, mano. Rede social não é na vida real, mano. Nós é a mídia, vai ter que acertar. Cadê aquele povo lá que falou? Que falou e que falava mal de mim? Não tem, não tem. Aqui no show, não tem. Não tem coragem brotar pra falar. Tá ligado? Não tem coragem brotar pra falar. Tá ligado? Tá ligado? Já teve caso de hater. De hater que tipo assim, muito tempo atrás, quando não era tão maduro, na vida profissional, igual eu sou hoje. Me xingando lá no direct, tipo, eu fui responder. Aí o cara falou pra mim, pô, só queria a tua atenção. Tá ligado? Acontece isso, é mó doideira, mano. É carência. Vai ganhar a atenção. Vai ganhar a atenção dele. Mas eu particularmente não vejo, tá ligado? Eu não vejo mais. Desde que é caretão, eu fico esperando só alguma parada pra pôr se sentir um pouco super. Tu vê, Caio? Tu vê, Caio? Não, tipo assim que eu vejo. Mas de vez em quando, pô, vou ver que... Tipo assim. Tá falando bem de... Tá vendo assim na minha visão? Um jeito que eu já pensou. Não, mas tipo pesquisar o próprio nome no Twitter, mano. Bagulho de pesquisa é mó super. Faz isso, Mano. Faz isso, Mano. Uma vez eu fui e eu coloquei a querer. Ficou mal? Porra, fiquei... Mas eu não entro mais no Twitter pra ficar vendo o bagulho, não, mano. É, não, tem gente falando bem. E eu entro. E tu falou que eu não entro? Tu falou que eu não entro? Não. Tu falou que eu não vejo. Eu falei que eu não vejo? Não, tu vê, então. No Twitter tu vê. Não, eu falei que eu nunca vi um hate na minha frente. Ah, tá. Você ouviu? Vai sair. Ó, eu posso falar que eu já vi hate na minha frente, tá ligado? Eu nunca vi. Eu já vi. De mina que falou mal de mim, tava no meu show, no meu show, me filmando, cantando todas as minhas músicas. Tá ligado? Claro que teve hate no teu show, mano. É óbvio que tem. Os cara vai no nosso show, mano. Ouve a nossa música. Consome o nosso produto, mano. Nego, não vai falar na tua cara. Também não tem como não ouvir nós, né? Não vê nós, né? Porque não tá sem internet. Só não vê nós que dá sem internet. Nego também quer porra. Ali, por exemplo, tá todo mundo ali falando que tu é bravo, bravo. Você viu um diferente ali falar, pô, Gabriel, não sei o quê. Vai chamar atenção. Então ninguém quer isso. Chamar atenção aí. Nego fica mendigando curtida no comentário. Caralho, lá. Duas mil curtidas no meu comentário. Eu sou foda. Sem contar também que é muito, Maria vai com as outras. Entendeu? O vagabundo vê que tá dando certo. Não, mano. Papo é. Só vê que o bagulho deu certo quando tu começou. É, conta com o teu hate, mano. Sério, tu acha que é isso? Claro, filho. Mano, tudo na vida vai ter o lado bom e o lado ruim, mano. Entendeu? Tudo na vida tem seus prós e seus contras. Como tu falou, né? Deus agradou todo mundo. Tem o céu e tem o inferno. Tem Deus e tem o diabo. Caraca, aí papo é. É, filho. Então, bagulha sabe como é que é. Que conteúdo que eu entreguei pra vocês agora, hein? Que conteúdo, hein? É isso, tropa. Esse foi o primeiro episódio do Natalinho, o Natal do Cabelinho aqui no YouTube do Multishow. E aí, gostou? Então comenta aqui embaixo. Não esquece de ativar a notificação pra não perder nenhum episódio. Enquanto o 2024 não chega, vamos ver eu e a Sleepy Mami passando vergonha no karaokê. Roda. Mano, pega a visão. Agora vai rolar um karaokê, mano. Que isso? Karaokê. Formaram as duplas? Bora, Hélique. Bora, Hélique. Bora, Hélique. Bora, Hélique. Na Hélique. É o Play. Representa a porra. Ainda? Raimundo. É o Play. Sim. Caralho. Não é canto não, não, mano. Não é canto não, mano. Não é canto não. Não é canto não, mano. Pode cá, água de coco, pra mim tanto faz. Gosto quando fica louco e cada vez eu quero mais. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Bora ver o que vai ser o copinho, agora é quem?